A IA da Esther Perel não é inteligência artificial, é intimidade artificial. O que que é isso? A gente sai para jantar com a nossa família, com os nossos amigos, fica todo mundo ali o tempo inteiro no celular. A gente não presta mais atenção no que os outros estão falando. Então, se por acaso você começa a conversar comigo, você me faz uma pergunta, eu aham, aham, eu não estou prestando mais atenção. Nós temos que estar presentes ali para mais uma vez podermos ter conexão. As tendências das transformações a longo prazo estão basicamente em três eixos. Inteligência artificial generativa, biotecnologia e ecossistemas conectados. A IA vai transformar o mercado de trabalho, acabando com algumas profissões, mas vai criar outras. Na biotecnologia nós vamos resolver desafios globais na área da saúde e do meio ambiente, por exemplo. Já se fala até, olha só, em computadores biológicos, feitos de células cerebrais humanas. 2050 nos leva para um futuro onde os dispositivos estarão totalmente conectados, criando uma interação entre humanos e tecnologia de um jeito que a gente nunca viu antes. A inteligência artificial generativa é a tecnologia mais importante dos últimos 50 anos. O maior legado vai ser a fusão entre inovação e colaboração. Isso vai transformar a forma como vivemos, como criamos, como nos divertimos. A promessa é mais pluralidade, mais acessibilidade e aquelas hiper personalizações. As oportunidades vão ser ilimitadas, assim como os desafios. A inteligência artificial generativa está no centro de tudo. vai mudar a economia, vai mudar a sociedade. Inclusive, não haverá nada que não seja IA. A gente não vai nem saber o que é ou não IA. Estamos vivendo super ciclos da tecnologia. A Amy disse, inclusive, que somos a geração T, ela chama assim, tá? É a geração que vai pegar toda essa transição. A gente está entre um mundo que a gente conhecia e um mundo que a gente não consegue enxergar. Isso me leva, então, a um outro painel que eu assisti, chamado a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Quem vai roubar o seu emprego é quem sabe usar a IA. A IA abre a mente de quem experimenta. E é uma revolução que está só começando, viu?